Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou recebendo Clóvis Michels, instrutor, facilitador do Método Integra e também palestrante. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, bom dia, Jomara. Seja bem-vindo. Clóvis, eu já conheço lá de Criciúma, né, de muitos anos. E agora está numa nova pegada aí da vida. Entrou de cabeça nesse olhar... Que bom, né, Clóvis, que as pessoas estão abertas, né, ao conhecimento dessa forma, né? Então, eu trabalhava numa empresa e depois que eu encerrei a empresa eu acabei partindo para buscar novos conhecimentos e acabei descobrindo esse mundo maravilhoso que são essas técnicas energéticas e acabei me apaixonando por uma técnica que dá resultados muito rápidos. Como é que é essa técnica? É o Método Integra? Isso, é o Método Integra, é o método da Espanha, é de Barcelona na Espanha e a característica desse método é fazer as coisas de uma maneira muito simples, muito rápido e que o criador do Método Integra, que é o Ricardo Eires, ele tem um pensamento que eu me identifiquei muito com isso, que é se a gente pode fazer as coisas de uma maneira simples, fácil e rápida, para que a gente... Para que complicar? Vai complicar e ir por outro caminho, né? E isso acabou me pegando. E a partir daí eu fui pesquisando o método dele e vi que é muito mais rápido. Por exemplo, só para ter uma ideia, para eliminar um bloqueio emocional que uma pessoa possa ter, com a técnica que eu atendi anteriormente, eu demorava duas horas e com essa técnica em cinco minutos eu resolvo o problema. Então, isso acabou me chamando a atenção e foi onde que eu me aprofundei, fiz cursos na Argentina, no Chile, depois repeti um outro curso no Chile e depois fiz um, depois entrou a pandemia e daí acabou essa possibilidade de curso. Mas é tipo assim, o quê? É tipo uma hipnose, Clóvis? Eu sou muito curiosa, tu me explica isso aí direito que eu já fiquei aqui. Porque assim, quando a gente fala em terapias, em técnicas, né? E eu conheço todas, eu adoro, eu ouvi uma coisa nova, eu já quero saber o que é. Sempre tem essa expectativa de que vai curar aquele trauma, vai curar aquela crença limitante, vai curar aquela dor. Hoje nós vamos conduzir a nossa conversa aqui em torno dos relacionamentos, né? Já que estamos aí nessa pegada, vamos falar nisso. Mas a gente sempre fica com aquela expectativa. Ah, eu vou fazer uma sessão de hipnose, eu vou sair de lá curada. A gente sabe que não é bem assim. Então, tudo são processos, né? E inclui aí, não é? Inclui também o trabalho de cada um, né? Do seu autoconhecimento, né? E de querer buscar e de aceitar, né? Que você precisa buscar as terapias aí como uma forma alternativa, né? E de ajuda mesmo. Mas como é que ela pode ser tão rápida assim, Clóvis? Bom, primeiro é... Isso não dá uma impressão de que, ah, não vai dar certo. É, primeiro é essa questão aí que você falou, né? A pessoa tem que querer. Porque se a pessoa não quer, esse é o resultado que ela vai ter. Isso em tudo na vida, né? Então, precisa de ela ter essa disposição... Até o padre falou aqui, ó, se a gente vai fazer uma oração, tem que dizer lá, eu quero isso, né? Viu, sim? Ó, como as sincronias acontecem. Então, se a pessoa, ela quer fazer uma mudança na sua vida, é possível. E é possível fazer de uma maneira simples, fácil e rápida. Ou complicada. É, depende. Existem vários caminhos, né? Tem técnicas que vão por um caminho e outras vão por outro caminho. Umas são mais rápidas e outras nem tanto, né? Então, o que esse método faz é seguir por um caminho que seja fácil e rápido. Tá. E acontece que tudo que nós fazemos na nossa vida está gravado no nosso subconsciente. Então, aquelas coisas que a gente vivenciou quando criança, ou até mesmo dentro da barriga da mãe, ou que a gente trouxe herdada, tudo isso está gravado no nosso subconsciente. E a gente vive a nossa vida baseado nessa programação que foi gerada a partir de todas essas coisas que a gente acabou vivendo. Ai, que bom se a gente pudesse ali, tchum, deletar, né? Exatamente. Então, nós temos o poder de fazer isso. Temos. O problema é que a gente não veio com esse manual de instrução para saber como fazer isso. É. Então, por isso que em Método Integra nós temos esse título de facilitador. Por quê? Eu sei como fazer e uma pessoa que não sabe, então eu facilito esse processo. Eu guio a pessoa a fazer esse processo de buscar essa informação que está ali, que impede ela viver uma vida que ela realmente gosta e eliminar todos esses condicionantes que fazem com que ele aja da maneira como ela está agindo. Então, quando a gente vive situações... Vamos supor assim, na nossa infância, que na nossa infância a gente vivenciou uma situação de que o pai e a mãe viviam de uma determinada maneira e tu acabou incorporando aquelas crenças de que é aquilo ali que é um relacionamento. O pai, que o marido tem que ser de uma forma e a mulher tem que ser de uma outra. E você cresce e... Acaba atraindo uma situação semelhante. Exatamente. Por quê? Porque toda essa informação está gravada no subconsciente e o subconsciente vai colocar na tua frente aquilo que ele tem gravado. Então, é muito comum que depois de grande, né? Quando começam os relacionamentos, tu comece a encontrar pessoas que são semelhantes àquelas que eram com o teu pai, com a tua mãe... Ou as suas referências, vamos dizer assim. O avô, a avó, o tio, a tia, o patrão... Enfim, essas pessoas que fizeram parte da sua infância, da sua juventude, que fizeram com que você criasse essas crenças e todos esses limitadores que existem e que te impedem de viver a vida que você realmente quer. Tá. Eu e o Clóvis, normalmente, eu não combino nada que a gente vai conversar. Mas, como eu sei que com o Clóvis eu poderia ficar duas horas que a gente vai ter assunto, mas hoje a gente quer trazer o conceito da técnica, do método, especificamente para relacionamentos, né? Que é o nosso tema aí da semana. Então, o Clóvis me disse o seguinte, Jô, como a gente faz para atrair, né? Um relacionamento ideal, um relacionamento bacana? Será que isso é possível? Ele que vai nos dizer. E ele disse assim, Jô, como é que a gente faz? No meu caso, né? Eu sou. Pode me usar aí de cobaia. Como é que a gente faz para, vamos dizer assim, apagar ou tirar as lembranças aí que a gente tem de um relacionamento que você terminou e que ficam lá, né? Ficam aquelas mágoas, ficam aquelas lembranças, fica aquela... Não, eu quero deletar isso da minha vida e ponto, né? Limpar. Tem como, temos duas situações aí, né? Primeiro, limpa a cacalhada aí. E depois, vamos abrir para o novo. Como é que faz isso? Isso é. Essa questão dos relacionamentos é uma questão muito importante. Por quê? Porque a gente está buscando uma pessoa que a gente vai passar, de repente, a maior parte da nossa vida com essa pessoa. Sim, dias bons e dias ruins. Essa é a intenção quando a gente inicia um relacionamento, né? Passar a nossa vida com essa pessoa. E o problema é que a gente não foi ensinado a fazer, fazer essas escolhas. E a gente segue pela vida, levando tropeçadas, bufetadas e tudo mais, que são, de certa forma, desnecessárias. Se a gente soubesse como fazer isso, a gente não precisaria passar por tudo isso. Então, a gente vê as coisas que acontecem com os nossos amigos, com os nossos pais e vamos tentando seguir em frente, né? Mas a gente deveria pensar como a gente quer que seja esse parceiro ou essa parceira para a nossa vida. Então, uma coisa muito importante seria definir o tipo de parceiro ideal que você quer. É uma coisa que a gente não faz, a gente não aprende. E como é que a gente faz isso? É aquela regrinha de botar no papel ali, que ele seja alto, assim, sabe? Tem em torno de tantos anos, já tenha tido seus filhos, assim. Eu tenho uma listinha assim. Exatamente, a gente deve fazer isso. E o que você tem que fazer é colocar a atenção nas coisas que você quer. Isso é muito importante. E não nas coisas que você não quer. Coloca atenção nas coisas que você quer. E vai montando o tipo de pessoa que você quer. Não é você olhar uma determinada pessoa e você querer fazer relacionado com aquela pessoa. Porque nós temos milhões, bilhões de pessoas no mundo e podem vir pessoas de qualquer tipo. A gente não precisa ficar nessa escassez de escolher uma determinada pessoa. Nós podemos escolher um tipo de pessoa que ela pode se aproximar de nós e, assim, a gente desenvolver um relacionamento. E, para isso, a gente precisa definir esse tipo de pessoa que a gente quer. Você pode querer uma pessoa que seja carinhosa ou, de repente, não. Você pode querer uma pessoa que compartilhe os momentos com você, que divida a sua vida com ela, projetos conjuntos. Uma pessoa que seja fiel ou, de repente, você não se importa com isso. Então, você precisa definir tudo o tipo de pessoa que você quer. Essa pessoa que você quer, você quer que ela seja uma pessoa, um profissional que seja qualificado, que seja respeitado na sua carreira, na sua profissão? Você quer que ele seja uma pessoa, que seja um atleta? Como é que você quer essa pessoa? Que ele tenha, seja uma pessoa que seja saudável, que não tenha hábitos, que não seja, não tenha vícios? Ou você não se importa com isso? Então, tudo isso você tem que definir. Porque se você não definir o tipo de pessoa que você realmente quer, o subconsciente vai colocar aquilo que você já está programado. Já está programado. E daí pode vir qualquer coisa. E, geralmente... Aí vai vir um embuste, igual veio das outras vezes, né? Exatamente. E, geralmente, você vai ter sempre mais do mesmo. É. É o nosso velho papo da lei da atração, né, gente? Que não adianta, gente. É assim. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, a lei da atração não funciona, porque as pessoas têm uma ideia de lei da atração. É tipo assim, ah, o carrão. Ah, então, ah, o carrão... Gente, a lei da atração, ela está funcionando a todo segundo na sua vida. Certo? A todo segundo. Quando você acorda e diz assim, ah, hoje meu dia vai ser péssimo, porque eu tenho cinco reuniões que eu tenho que ir e que eu não gostaria de ir. Ponto. Vem lá o gêniozinho e diz, seu desejo é uma ordem, meu bem. Seu dia vai ser péssimo. Presta atenção, não é, Clóvis? Em tudo que a gente diz a todo instante, a lei da atração está acontecendo. Todo momento, todo momento. Porque as pessoas têm uma coisa de lei da atração só para as coisas materiais, para as coisas grandiosas. E não é. Ela está ali. É energia, né? E quando... Eu falo isso quase todos os dias aqui, Clóvis. Quando a gente escreve, a gente decreta, né? Sim. A gente expressa realmente. Por isso que eu digo aqui, pessoal, façam um diário. Façam um diário. Tenham lá o seu diário. É uma terapia, assim, que eu acho maravilhosa, que é escrever. E aí, no seu diário, já pode aí escrever, né? Seu par ideal aí. E funciona, tá, gente? Eu vou contar uma história para vocês. Tem tudo a ver com o que o Clóvis está falando aqui. Quando eu me separei do pai das minhas filhas, levou quatro anos para eu ter um novo relacionamento. Durante esses quatro anos, todos os dias, eu repetia verbalmente. Eu ia para o trabalho. Meu trabalho era... Trabalhar um jornal da manhã, lá em Cristina. Para perto. Morava ali no centro. Eu ia verbalizando o cara que eu queria. Como eu queria. Eu queria que ele soubesse cozinhar. Eu queria que ele gostasse de dançar. Aí faltou mais uns detalhes, assim, que o Clóvis já colocou aqui para a gente. Mas, de uma forma geral, eu montei o perfil do cara. Que ele já tivesse seus filhos grandes, criados, e tá, 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 tá. Pois não veio? Veio um chefe de cozinha, gente. Ele não sabia cozinhar. Ele era um chefe de cozinha. E adorava dançar, adorava sair, tá, 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 tá. Foi um relacionamento maravilhoso. Eu acho que algumas coisas eu não especifiquei direito. Que daí lá não aprendeu o problema. Mas sim, gente, acontece. Acontece. Sim, sim. E o que acontece é que, quando você define esse tipo de pessoa, que você quer uma pessoa que tenha autoestima, que tenha confiança, que seja segura, você traça tudo isso. E se você fizer isso que você falou, de escrever, de falar, de ouvir, tudo isso são outros sentidos que tu tá envolvendo e que isso fortalece tudo. Fortalece. E você precisa, além disso... Cria esse campo, né? É, exatamente. Você tem outros tipos de, como se chama, sinestésicos, né? Métodos sinestésicos. Você está vendo, você está ouvindo, você está escrevendo. Então, tudo isso ajuda a potencializar. E além disso, o que você tem que fazer, que é uma coisa muito importante, é eliminar tudo aquilo que te impede de encontrar essa pessoa que você quer. Porque não basta só você definir o tipo de pessoa, mas eliminar todos aqueles condicionantes que tem na tua vida, as memórias emocionais e os disparadores que te impedem de encontrar essa pessoa. E ainda mais, você tem que criar o tipo de relacionamento que você quer viver com essa pessoa. Você quer viver um relacionamento, provavelmente você quer ter essa pessoa e provavelmente continuar com ela. Então, o que acontece... É essa, né? É, você ter esse relacionamento... Não, porque tem pessoas que às vezes querem um relacionamento que seja só de finais de semana, outras que querem viver com a pessoa, outras que querem ter só uma paixão de verão. Então, você tem que determinar o tipo de relacionamento que você quer com essa pessoa. Se você quer um relacionamento que você tenha amigos incomuns, se você quer um relacionamento que seja amoroso, você quer ter um relacionamento sexual de que maneira com essa pessoa. Tudo isso você tem que definir. E depois, além disso, você tem que eliminar aquilo que te impede de ter esse relacionamento. Porque a tua vivência, quando era criança, e de repente trouxe contigo da barriga da tua mãe ou herdada, alguns condicionantes que fazem com que tu viva um relacionamento de uma determinada maneira. e que não é aquilo que tu quer. Mas como está gravado no teu subconsciente, como está programado, tu vai seguir tendo aquele tipo de relacionamento sempre do mesmo tipo. Então, é muito importante eliminar todas essas memórias emocionais que estão relacionadas com esses relacionamentos. E o que é uma memória emocional? Isso é muito importante para você entender o que eu estou falando. Então, uma memória emocional é aquilo que fica registrado em nós. Então, por exemplo, vamos pegar um caso grave, certo? Você sofre uma traição. Quando você sofre uma traição, tem um monte de emoções envolvidas. E essas emoções envolvidas, se elas não são resolvidas rapidamente, se você não encontra uma solução para esse problema, essas emoções, em vez de elas se dispersarem, elas ficam bloqueadas dentro da gente. E elas ficam bloqueadas como uma memória. E depois, quando você vive uma situação semelhante, essas memórias acabam se disparando e criando a sua vida de uma determinada maneira, por exemplo. De uma certa forma, dá para dizer que você vai repetir. Exatamente. E ficar repetindo, 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 sempre no mesmo padrão. Isso. E quanto mais você repete, imagina que você sai com o seu marido, que te traiu, e cada vez que ele olha para o lado, dispara todas aquelas emoções. Soa naquele botãozinho. Que inferno, né? O que acontece? Quanto mais isso acontece, mais fortes vão ficando essas emoções que você sente. E mais, novamente, vai se disparar mais facilmente. Então, por isso que é importante eliminar todos esses condicionantes. E pode ser coisas, às vezes, até idiotas. Por exemplo, uma frase que não foi bem falada, bem explicada, que o marido falou, que a esposa falou e que surgiu uma discussão. Enfim, isso pode gerar memórias emocionais. Então, é muito importante para que você tenha um relacionamento com uma nova pessoa, eliminar também todos esses condicionantes que foram gerados como consequência das relações, dos relacionamentos que você teve anteriormente. Porque, senão, você vai estar condicionada a ter um relacionamento novo e ter as mesmas coisas que você teve no anterior. É muito importante fazer isso. É, gente. É importante. E tudo isso aí que o Clóvis está falando é verdade, né? Eu, por exemplo, eu construí... Vou te falar. Eu construí uma... Eu acho que é uma muralha, assim, sabe? É uma autodefesa minha. Mas eu construí na minha cabeça, nesse momento da minha vida, que eu realmente não quero mais viver nenhuma relação de união estável, de casamento. Não quero. Entendeu? E eu construí isso baseado nas experiências que eu tive. e fiz lá a minha avaliação de valores e tal, o que para mim é importante, porque eu, nos meus 52 anos de idade, uma coisa eu entendi. Eu estou em primeiro lugar. Ponto. Então, assim, a minha... A minha... Por exemplo, ontem, eu cheguei em casa de noite, fui lavar a minha loucinha, fui botar a roupa na máquina e tal, e depois me joguei no sofá. E é algo que eu posso fazer. Entendeu? Não tem que dar satisfação para ninguém, não tem... Essa minha autonomia, essa minha liberdade, essa minha... Falta outra palavra que eu gosto muito de usar, que eu esqueço. Eu não estou mais afim de abrir mão. Entendeu? Não estou mais afim de abrir mão. Então, eu penso que, para mim, eu não tenho mais condições de viver uma união estável, de conviver ali dentro de um espaço físico com uma pessoa. Certo? Então, eu penso, para mim, o único relacionamento possível é cada um dentro do seu espaço e tal. Mas isso é uma coisa que eu condicionei para mim. Não sei se é uma coisa aí que eu já, por não acreditar mais muito em amor, não acredito mais mesmo, eu acho que isso aí é tudo coisa que está aqui. Aí é que está. De repente, tu ou qualquer terapeuta pode chegar e dizer para mim assim, ó, Jô, isso aí é tudo crença que tu foi construindo baseado aí nas tuas, nas tuas vivências, nas tuas dores e a gente pode se construir tudo isso daí, né? Aí vai aquela história da pessoa querer ou não. Exatamente. Dela estar consciente disso ou não. Às vezes, eu fico me perguntando assim, será que esse meu discurso todo de não quero casar, de não quero... não é uma defesa minha? Sim. Pelo que eu olho dos meus relacionamentos, né? E aí eu construí essa barreira aí? Pode ser? Sim. Não sei. Eu não sei se eu estou querendo olhar para isso. Entende? É. Essa questão é que você definiu que o teu relacionamento é desse tipo que você quer a partir de agora, né? Você aceita que você quer viver Isso é o que eu tenho na minha cabeça hoje. Isso. Mas isso não impede que mais adiante você mude isso. Exatamente o que eu falo. Nesse momento, tu quer viver dessa maneira. Exatamente. Mas talvez ali mais à frente, tu resolva não. Eu possa mudar de opinião. Exatamente. É uma questão... Não é mudar de opinião, é constatar que, olha, eu queria aquilo naquele momento, agora eu quero outra coisa. Quero viver isso aqui, quero ver qual é, né? A gente não tem capreza e condicionado, né? Eu sempre digo quando eu converso entre amigas e tal, eu digo, olha, hoje o que eu tenho bem claro para mim é isso. Hoje, hoje. Pode mudar? Pode. Mas hoje é isso. Exatamente. E como eu te falei, hoje você aceita viver dessa maneira, mas quando a gente aceita uma coisa, isso não quer dizer que vai ser para sempre. Você aceita nesse momento, desse jeito, e talvez mais adiante, ali na frente, você diz, não, eu posso mudar, eu quero agora viver de uma outra maneira. E daí você constrói a sua vida para ser daquele tipo diferente. Uma outra coisa que você falou é a respeito do seu relacionamento, que ele foi de uma maneira e foi se esgotando até chegar a um ponto que vocês acabaram rompendo, né? O nosso relacionamento, nós temos ele em quatro níveis, no nível físico, mental, emocional e espiritual. E o que acontece é que quando a gente começa um relacionamento, a gente vive esse relacionamento de uma determinada maneira. Mas nós evoluímos, tudo está em mudança, em constante mudança na nossa vida, no mundo, em tudo. Nada é estático. E a gente vai mudando naturalmente. E se a gente vai por um caminho, evoluindo por um caminho, e o nosso parceiro, ele fica parado ou ele vai por outro caminho, o que acontece é que nós vamos nos distanciando. E vai chegar um momento que é fatal o rompimento, porque senão as duas pessoas vão acabar sofrendo. Então é mais sadio, de repente, talvez, essa separação, esse rompimento, do que duas pessoas sofrendo por uma coisa que não tem mais valor. Não, com certeza. E eu sempre penso assim, o início de um relacionamento, especialmente pessoas maduras, que já passaram por seu casamento, ou seus casamentos, enfim, seus relacionamentos, já tem seus filhos e tal, que sentem e conversem sobre o que pensam sobre esse relacionamento. porque são pessoas que têm já toda uma bagagem de vida. E, às vezes, aí começa um relacionamento com aquela coisa de ter ciúme do teu ex ou da tua ex. Eu acho isso meio insano. A vida que a pessoa teve, não tem como eliminar aquelas pessoas do passado, daquela... Tu vai, sim, ter que conviver com a ex, com o ex, com os filhos, com... Às vezes, até tem gente que tem relacionamento... Termina com o parceiro, mas fica com um excelente relacionamento com os pais da pessoa, por exemplo. E eu acho mais complicado começar o relacionamento na maturidade do que os jovens aí. Porque eles estão ali com o passado limpinho, vamos dizer assim. Não é? É verdade. Complicado. tem que ter muito diálogo, muito diálogo, muita clareza. Ser claro, né? Ser aberto. É, essa questão de sofrer durante um relacionamento, como esse que tu tá falando, de ciúmes e de outras coisas. Isso aí é um condicionamento que tem referente às coisas que você passou nos relacionamentos passados até que você trouxe da sua infância, talvez, ou de qualquer lugar. Então, como você está condicionado a isso, você vai sentir ciúme, você vai sentir raiva, qualquer coisa que possa ter. A pessoa, por exemplo, já foi traída, vai ser difícil tu tirar, a menos que ela vá buscar alguma ajuda, tirar aquele bloqueio ali, isso vai me trair também, isso vai me trair também, isso vai me trair também. É, ali no caso, ele vai ter que, essa pessoa vai ter que eliminar esses traumas emocionais que foram gerados como consequência dessa traição, bloqueios emocionais. Existem muitas memórias emocionais por trás que precisam ser eliminadas, programação alarmista, emoções reprimidas, bloqueios emocionais, como já falei, lealdades, acordos kármicos, então tem muita coisa e depois de eliminar tudo isso, precisa também mudar as crenças que foram geradas como consequência dessa traição. Então, precisa ser isso, senão, você vai seguir condicionado a ver a vida dessa maneira. E se você tiver um novo relacionamento, talvez você vai ver aquela pessoa de uma maneira com que ela possa te trair, você vai ter sempre essa desconfiança e um relacionamento que tem desconfiança não vai pra frente. Tá, mas me diga uma coisa, Clóvis, eu já tenho o nome aqui da vencedora, tá, é uma vencedora, já vou, já vou revelar aí pra vocês. A gente, tá, vamos dizer, a gente deu uma dica aí pro pessoal lá de casa, né, escreva lá, defina como é que você deseja aí o seu novo relacionamento. Não só os aspectos físicos, emocionais da pessoa, mas sim a relação como um todo, né. Mas vai funcionar se a pessoa não tiver passado por essa, vamos dizer assim, essa limpeza, esse deletar de emoções que estão ali, né, guardadinhas e estão ali em ebulição, elas estão ali, né, tem coisas que fazem com que aquilo ali dispare e vem à tona. Vai funcionar a gente fazer o exercício ali? Sim, existem várias coisas como é que é. Você precisa fazer, não é só faço isso e dê, certo? Então assim, você define o seu parceiro ideal, define o tipo de relacionamento que você quer, elimina as memórias emocionais que estão, que foram geradas como consequência dos relacionamentos. Certo, mas como a gente elimina, a gente tem que buscar ajuda, né? Isso, tem que buscar ajuda, Se você não sabe, procura alguém que sabe. Você quer construir uma casa, mas você não sabe como é que bota um tijolo em cima do outro, contrata um pedreiro. Sim. Certo, então é assim que funciona. Se você sabe, perfeito, vai lá e elimina os traumas, bloqueios, tudo que tiver aí esse lixo emocional que tem. Mas uma coisa muito importante é que nós somos seres que atraímos outras pessoas. E aquela pessoa que você definiu como sendo a sua pessoa ideal, que é uma pessoa que é confiante, que é segura de si mesmo, que tem autoestima, que é uma pessoa que gosta de se movimentar, de fazer atividades físicas, você precisa ser essa pessoa. Porque não pensa que uma pessoa que faz academia vai querer uma pessoa que só fica vendo televisão, vendo série todo dia atirada no sofá. Ela não vai querer isso. Uma pessoa que é segura de si mesmo não vai querer uma pessoa insegura do seu lado. Uma pessoa que tem autoestima não vai querer uma pessoa que fica atirada no chão, largada no chão. Ela vai querer uma pessoa que tem autoestima também. Uma pessoa que gosta de sair não vai querer uma pessoa que fique presa dentro de casa. Então, precisa... É, isso aí é meu item. O meu tem que gostar de sair, dançar e se divertir, porque senão não vai dar certo. Exatamente. Se você gosta de uma pessoa que converse, que é carinhosa, você também tem que ser dessa maneira. Se você quer uma pessoa que seja bem apresentada, você não pode ser uma pessoa descuidada. Por quê? Porque você vai atrair aquilo que você é. Se você se torna isso, se você se torna uma pessoa que seja atraente aos olhos dos outros através da sua autoestima, da sua confiança, da sua valorização, de tudo que você acaba se tornando, você vai ser uma pessoa altamente atraente para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai atrair esse tipo de pessoa para você, porque você vai estar vibrando nesse tipo de coisa. E uma outra coisa muito importante é que você precisa se mostrar. Não adianta você fazer tudo isso e ficar dentro de casa. se você não sair, demonstrar que você está aberta a um novo relacionamento, você dificilmente vai encontrar. Não adianta você ficar em casa que a única pessoa que vai chegar é o carteiro. Então, você tem que se colocar em lugares onde essas pessoas que possam ser o seu futuro parceiro estejam. E outra coisa muito importante é que você tem que ser feliz. porque vamos imaginar o seguinte, se eu sou, por exemplo, rata de academia, quero achar um cara com essa mesma vibe, provavelmente vou encontrar naquele ambiente. Se eu sou muito religiosa e tal, vou muito à igreja, quero um cara muito religioso, provavelmente vou encontrar não que tenha que ser regra, mas vai procurar nos ambientes de acordo com as características que você imaginou. É um detalhe importante também. E em casa, a menos que for igual a do Santo Antônio ali que o Pátio cantou, né? Jogou o santo pela janela, acertou no encheio, como diz o outro. Ai, Clóvis, eu vou dizer para ti, esse assunto rende, né? Sim, sim, é muito interessante. E uma coisa importante é que quando a pessoa vai em busca de mudar, se tornar essa pessoa o espelho desse parceiro ideal, né? Que ela definiu ali, uma pessoa confiante, segura, com autoestima, enfim, tudo isso, essa pessoa acaba naturalmente sendo feliz. Porque nós, nós primeiro temos que ser feliz em nós mesmos. Exatamente. Se nós não somos pessoas que somos felizes, como é que nós vamos encontrar a felicidade, né? Esse é o meu processo atual. Esse é o meu processo atual. Porque eu entendi que em primeiro lugar eu tenho que cuidar de mim, né? Então eu tenho que cuidar desse ser aqui, das dores que tem ali, dos medos, da ansiedade e tal. Porque não adianta querer se jogar numa nova situação toda errada. Tem gente que pula um relacionamento para o outro e só vai acumulando lixo emocional. Sim. Só vai se doendo cada vez mais, né? A carência aumenta, aí vai juntando, vai que é uma patrola, né? Vai pegando tudo que é porcaria que vê. Não dá, gente. O processo tem que começar pela gente, né? Então, por que eu sou uma pessoa que eu vou lá na minha terapia, lá na Bárbara, uma vez por mês? Porque eu tenho que cuidar das coisas aí que a gente vai acumulando. Tem que ficar sempre em manutenção, gente. Né? Tanto a parte física quanto a parte emocional também tem que entrar em manutenção. A gente tem que se entender. A gente tem que entender por que que a gente pensa ou é de tal maneira, né? De onde vem isso? Né? E se eu quero continuar com isso e pra onde que eu quero ir? Vixe, Maria. E a pessoa que a gente mais passa tempo somos nós mesmos, né? Exatamente. E se a gente não é feliz... Se a gente não for uma boa companhia, que coisa triste, né? Se tu passa o tempo todo contigo mesmo. Se eu não me aceito, não me valorizo, é terrível. Então, a partir do momento que eu me sinto feliz comigo mesmo, mesmo estando sozinho, certo? É maravilhoso. É perfeito? Se eu estou feliz comigo mesmo, tá excelente? E se eu for feliz ainda com uma outra pessoa junto, melhor ainda? É. Talvez? Se você queira, né? Se você queira, exatamente. Que não é regra, né, gente? Não precisa. As minhas filhas lá em casa dão risada, né? A Sofia diz, ai mãe, vou passar o final de semana em Criciúma, lá na Catarina, e eu digo, ai que benção. E elas morrem de rir de mim, elas dizem, mãe, eu disse, gente, eu amo ficar sozinha. Eu amo a minha companhia. Sabe? Mas isso é um processo. É, e o que acontece, nós temos muito lixo guardado. E esses lixos, eles são consequência das experiências que a gente viveu. Exatamente. E essas questões que nós temos guardadas acabam influenciando na nossa vida, na maneira como a gente vive a nossa vida. E a gente, para mudar a forma como a gente vive, a gente precisa tirar esse lixo, eliminar os traumas emocionais, os bloqueios emocionais, as emoções reprimidas. E vamos lá. Sim. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto